Um carnaval fora de época. É assim que a cidade de Baixagrande comemora o seu aniversário. Este ano, a cidade completou 126 anos. E para contar essa história, foi preciso realizar uma exposição que resgata os traços históricos do município. A Baixagrande nasce de um desejo de uma senhora que chega e faz um pedido ao filho que faça uma capela para que ela não precise pelegrinar para Monte Alegre, que era Mairi. E ela diz, olha, eu quero que você me faça uma capela naquela baixa. E o filho responde naquela baixa grande e ele diz baixa grande. E assim nasce baixa grande desse desejo dessa senhora de fazer uma capela. Mas o ponto alto do aniversário baixa grandense é mesmo a micareta realizada durante dois dias. A cidade recebe foliões de diversas partes do país. Além de ser uma festa tradicional, o evento é algo único dentro do território bacia do Jacuípe. Olha, esse evento representa, primeiro, a questão cívica, quando a gente relembra os 126 anos de emancipação política de baixa grande. E representa também o momento de festejar esses 126 anos, as coisas boas que aconteceram em baixa grande. No decorrer da micareta, artistas e blocos são responsáveis por dar uma cara especial à festa. Os blocos Tuta Beba Égua e Tobeba realizam um desfile pelas ruas da cidade, encantando a todos. O Beba Égua, desde quando surgiu, as mulheres nunca participaram. As mulheres saem separadas, porque elas inventaram o Tobeba, porque como o bloco da gente é Tuta Beba Égua, ela falou, eu tô, e daí? Aí surgiu o bloco das mulheres, independente do nosso. Em 2011, artistas como Chicana e Margareth Menezes foram responsáveis por atrair uma multidão às ruas da cidade. Pessoal animado, né? São os 126 anos da cidade. O pessoal interagiu bem, sem confusão nenhuma, foi animado, ganhei um presente muito bonito da cooperativa. Espero que as pessoas tenham gostado, né? Porque eu vim aqui cantar pra elas e eu acho que a festa foi bem legal. A ordem durante o aniversário de baixa grande é mesmo de não deixar ninguém parado. A ordem durante o aniversário de baixa grande é mesmo de não deixar ninguém parado.